Olá, meus amores arianos, tudo bem com vocês? Itaurinos, né? Ares com touro. Como é que vocês estão? Espero que cada dia melhores. Bem, aqui nós vamos falar como é a vida desse casal inusitado, Ares com touro. Aqui eu tenho que dar três coraçõezinhos, né? Eu já falei aí de Ares com Ares, e pra quem não conhece o nosso canal, nós também temos previsões mensais, às vezes semanais, depende do meu tempo, com o tarô, com o baralho cigano, com as runas, e nós já estamos aí com o vídeo de 2021, previsão 2021. Então, se você quer receber as novidades do nosso canal, aperta o sininho em cima da palavra inscreva-se, e todas as vezes que eu publicar alguma coisa, você será notificado aí na barra do YouTube. Consultas particulares, se vocês se complementam, se a numerologia bate, acesse o nosso WhatsApp, estamos à disposição. Vamos lá? Ares com touro. Eita nóis! O beijo de Ares é aquele beijo quente, forte, né? Gostam de ir direto ao ponto, sem rodeios, e são controladores, até mesmo nessa situação. Já o beijo do taurino é inesquecível, né? Ele não tem pressa, ele é muito dedicado ao parceiro, é aquele beijo quente, sensual, que arrepia os cabelos, né? Agora, entre quatro paredes, vocês devem ser cautelosos com os taurinos, porque eles são calmos, delicados, e não gostam de ir direto ao ponto. Então, conversem bastante para acertar as coisas, porque vocês podem ter noites maravilhosas, tá? Vocês sabem que tem personalidades muito diferentes, né? A agitação de Ares e a calma de touro podem causar uma explosão no relacionamento. Então, resolvam bem, aparem as arestas e descubram os novos lados da vida. Gente, eu sempre lembro que horóscopo é uma geral, alguns pontos dão certo, porque depende da data que você nasceu, da hora, e o taurino também, conforme a data, são características diferentes, tá bom? Então, o horóscopo é só panorâmico. Bom, o dia a dia de vocês é tipo uma tourada, só que as avessas. O papel do taurino é amansar o ariano. É claro que o ariano também precisa do seu movimento, mas também não cai mal, né? Ficar um pouquinho mais estável e ficar mais calminho, o que o touro pode lhe proporcionar. Você só deve, ariano, se controlar e não ficar enfurecido demais diante da passividade do taurino, porque ele demora pra reagir, mas quando estoura, menino do céu, tu fica indefeso aqui, né? O carneirinho faz... Ih, nem geme, né? Não bale mais, só dá um gemidinho, porque esse aqui, quando estoura, ele é maior que você. Então, evitem as explosões, tá? Porque a coisa pode ficar muito feia entre vocês dois. Esse é a calma, esse é a agitação. Então, dá até pra viver em equilíbrio. Mas não provoca que tu não sabe a força que tem aqui, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.